Oração, Senhor, e a paz, Jesus não voltará O seu rei, o rei, o rei, o rei, o rei, a glória, e jamais passará Cristo sempre no Cristo e na escala do Senhor Ao seu sangro mandado, nada pode ser o bom Ao tempo e esperava a libertação Dizem que nos teus pecados, tremo a nossa questão O Senhor Cristo Jesus, a destra de Deus, a destra de Deus. O Senhor Cristo Jesus, a destra de Deus, a destra de Deus, a destra de Deus. O Senhor Cristo Jesus, a destra de Deus, a destra de Deus. O Senhor Cristo Jesus, a destra de Deus, a destra de Deus, a destra de Deus. O Senhor Cristo Jesus, a destra de Deus. O Senhor Cristo Jesus, a destra de Deus. A destra de Deus. A destra de Deus.